Hábitos Atômicos é um livro muito importante para a gente entender como é que a gente, acrescentando hábitos simples na nossa rotina, a gente pode ter um resultado magnífico a longo prazo. Hábitos é igual a juros, você precisa do longo prazo para que ele dê resultado. Hábitos de mentores que são conselhos dos melhores em determinada área. Então, por exemplo, o Timothy Ferris é um cara que entrevistas grandes nomes do esporte, pessoas muito conhecidas, principalmente nos Estados Unidos. E ele pega, por exemplo, a Xara Polva, que foi campeã do mundo por múltiplas vezes, e pega coisas que ela faz no dia a dia dela que podem acrescentar na vida de qualquer pessoa. E baseado nessas entrevistas, ele escreveu o livro. Então, tem muita coisa bacana ali sobre alimentação, sobre hábitos, sobre mindset. O Construir uma Storyboard é do Donald Miller. É um livro simples de ler. Rapidamente você conclui a leitura e ele traz uma visão muito interessante para você criar a tua narrativa de marca e orientar com isso os clientes que chegam até você, deixando claramente qual é a tua missão com eles, o que você faz para que esse cliente tenha resultado. Dobre seus lucros em seis meses ou antes, é um livro que foi escrito com base em entrevistas feitas por CEOs das empresas da Forbes. Então, baseado nesses aprendizados, o livro traz muitos insights capazes de mudar o nosso dia a dia como gestor de uma empresa, focando totalmente as nossas energias, ou a maior parte dela, para o resultado, para o lucro. Tração também é um livro bem interessante, porque ele traz vários pilares, várias alavancas de crescimento. E ele também é baseado em entrevistas que podem trazer uma visão muito diferenciada, porque é como cada uma das startups de rápido crescimento tiveram retorno com aquela alavanca de crescimento. Então, eles trazem alavancas bem atuais do marketing digital, como e-mail marketing, como a área de eventos, como a área de publicação de notícias em redes sociais, e mostra como as empresas que tiveram maior crescimento com aquela alavanca fizeram.